Foi muito emocionante, assim, sabe? Aquela emoção de fazer as malas, esqueceu isso, pegou aquilo. Eu me descobri muito, sabe? Eu cheguei lá numa cultura totalmente diferente. Eu não conheci o lugar, eu não conheci ninguém, sabe? Não conheci a pessoa lá e eu queria poder fazer tudo sozinha e aprender a me virar sozinha, ainda mais sendo bem nova. Não passei nenhum perrengue, tanto que a equipe da EPO sempre teve super disponível pra rodar coisa que eu precisei. Quando eu cheguei no Brasil de volta, dava pra ver o quanto eu tinha evoluído nessa questão de responsabilidade em todos os quesitos. Eu me sentia uma nova pessoa, sabe? Parece que a pessoa tinha ido antes e não existia mais. Eu tinha evoluído. Eu me senti muito mais feliz e confiante comigo mesma, sabe? Eu me senti preparada pra bater de cara e ir pra qualquer oportunidade que eu tiver. Eu aprendi a ser mais confiante em tudo, a falar com as pessoas, a me comunicar. Então, quando eu voltei, assim, dava pra ver na realidade. Era muito diferente, porque eu tinha aprendido a viver e lidar com as situações da vida. É muito a ver. Eu conheço tipo tipo de art��点 Eu sou . De Assis прошл-Una Brż. E aí I preenco pra mim.